Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar, martelo de ferro aqui no canal do Zang Então na última parte nós conseguimos aqui chegar na Silvânia E ao mesmo tempo Vlad conseguiu chegar aqui na nossa província das Montanhas Cinzentas Que no caso eu não tenho ninguém pra lá no momento porque nossos outros exércitos estão meio ocupados aqui né Um defendendo Monte Gumbad, o outro aqui estava atacando a última cidade aqui da rebelião da migração dos goblins Na rebelião né, e eu vou ter que parar um pouquinho pra repor aqui porque senão eu vou chegar machucado pra atacar essa rebelião aqui Embora a rebelião inteira está machucada, então vamos pular aqui pro outro lado A gente já pega mais uma cidade aí Esse exército aqui do Broc, eu acho que eu vou enviar ele pra dar um auxílio ali em Karakzorn Talvez nem seja necessário, mas eu vou mandar Bom, o Belegar aqui eu vou... não vou pegar a província da Silvânia pra mim, eu vou deixar o Império pegar Eu só quero ficar incomodando aqui os Von Karsten Pra tirar eles daqui É... pilhar não é muito interessante pra mim, eu prefiro devastar E assim o Império pega aí se você quiser Não que coisa ruim que eu vou ficar tomando atrição aí, mas tranquilo Devastando eles não vão ter o gostinho aí de... Vou colocar aqui pra melhorar as nossas chamas O gostinho de ficar espalhando corrupção Tá até descendo um pouquinho aqui É... Stirland Quer fazer uma aliança aí? Pelo menos um acerto de copas aí já tá válido É... agora eu vou vir aqui pegar... na verdade eu não posso pegar essa aqui porque é dos contos dos Vampiros Eu não tô brigando com eles ainda Eu poderia montar um outro exército pra brigar com... Com o Vlad aqui no caso, com a Isabela O que eu poderia recrutar aqui? É... vou colocar a Forja aqui então Que a gente vai liberar... Acho que não vai liberar a unidade ainda porque precisa da Forja de Gronil Mas... vai liberar algumas Pelo menos são os Guerras da Nama Grande Pode pôr essa aqui da Catapulta também É... coloca aqui... deixa eu ver quem Atenção é importante Eu poderia fazer confederação com um cara Kirin aqui Nada mais justo... mas iria me ajudar bastante Tem que saber... acho que eu vou fazer sim O Auric aí tem um exército pronto já pra me oferecer Já que o rei anão não tá tão interessado em ajudar os... As pessoas... não é pra dar dinheiro, é pra pedir dinheiro O rei anão não tá tão interessado em ajudar os seus... súditos Beleza É... agora aqui ó... em Migdal Von Brak Já vamos colocar aqui uma guarnição Porque esse exército aqui provavelmente vai vir alguma hora pra cima da gente Aqui pode tirar isso Cara Kirin pode tirar esse aqui Esse daqui na real Auric eu vou usar você só por um momento, tá? Só pra você pegar o exército Vlad pra mim aqui Depois eu vou tirar você desse exército Porque eu não quero usar o Senhor Lendário Só vamos supor que Cara Kirin Decidiu ajudar a gente aqui Viu que o Vlad tava atacando a gente E era inimigo deles Eles se arrependeram E decidiram nos ajudar aqui a derrotar o Vlad Pra recuperar nossas terras Só que como a máquina tava parada em Cara Kirin No caso eu tive que fazer confederação pra fingir que eles tão me ajudando É nesses casos que a gente sente falta uma campanha co-op né gente? Que o aliado realmente pode te ajudar Então Tem um decreto aqui em Cara Kirin né? Pra colocar Pode colocar esse aqui Que tira o custo das construções Não tira o custo né? Reduz o custo Tá, vamos passar o turno Lembrando que toda a história dos anões já foi coberta Então eu não vou ler aqui Tá tendo uma rebelião em Pinhasco Negro Desbravador Sempre é uma luz no fim do túnel E aquilo ali não parece ser um vagalume Passou vários turnos e uma atitude de usar subterrâneo Liderança mais 3 durante batalhas de interceptação subterrâneas Chances de interceptar um exército mais 10% Brincadeira hein Império Eu tenho que vir até aqui bater nos vampiros Eu lidei com uma migração de goblins Agora eu tenho que lidar com vampiro também O Thorgrin tá recuperando as forças dele aí Muito bom Se eu pegasse a Kendorf eu conseguia ligar já minhas cidades A Isabela ainda pra cima do Império Franz vai apanhar eu acho É Entendemos que ela dar uma força Carcassoni quer atacar a Stalia Por que? Mano eu vou ajudar a Stalia Não tem motivo pra eles atacarem Não faz sentido isso Acesse as tropas? Não Obrigado Acesse as tropas? Boa Stirland Agora só temos as cidades aqui a oeste Dos Von Karsten eu acho Ah não tem um em Ashen aqui ainda É bom saber que o Vlad tá quietinho ali na cidade dele ainda Acho que a campanha de Karakirne dos anões é uma das mais difíceis justamente por esse mesmo problema que eu tô tentando aqui na minha campanha do Angrond Que é conseguir ligar as suas capitais pra fazer comércio Ok, conceder, cala a boca Ok 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 Tem um cara aqui de Gomorra só pra recuperar um pouco do exército Que essa atrição é chata Então Auric Vamos cuidar aqui do Vlad Sei que você consegue, você é forte Temos bastante barba longa aí, lança setas Vamos lá, cumprir esse rancor Ok, vamos colocar aqui os guerreiros anões normais aqui na frente É, lança setas Eu vou deixar vocês aqui nas partes que não tem uma árvore atrapalhando Pra vocês acertarem uma esfera deles Arqueiros aqui atrás Os outros aqui, barba longa Fiquem na lateral Põe um minerador aqui também Fechar quatro de cada lado Vocês aqui Auric aqui no meio Pra quem ainda não viu o modelo do Auric na live que eu fiz Tá aqui, é praticamente o mesmo modelo do Grombrindle Só que a barba dele é ruiva né E como eu disse pra vocês O Auric no modelo do Warhammer Tabletop Ele ficava no topo de um escudo Que era carregado por anões Então é um modelo bem interessante aí Mas não tem como fazer isso no jogo né Até tem, mas não fizeram Tá, mira aqui nessa vansfera aqui Esse é o nosso problema O resto é só fatiar Inclusive o mecanismo mortis dele voltou né Acho que não é o mesmo, sei lá Não tem como ser o mesmo Não tem como ser o mesmo Vocês podem vir pra cima aqui já Não precisa de cerimônia não Só vai pra cima Bate no que se mexer lá A atmosfera dele apanhou bastante aí pro nosso lançar setas Vai lá Auric vem matar esse bicho aqui em você anti-grande Eu gosto tão pouco desse jogo que só de ter dado esse zoom aqui na hora que vem nessa formação de anões indo pra cima dos mortos vivos Eu tô arrepiado Acho que eu gosto pouco desse jogo, vocês sabem Vem cá Vem cá Vem cá besta infernal Parece que toda a mira no mecanismo mortis dele agora Cade o Vlad, aquele maldito Escondido lá atrás né A gente vai chegar nele eventualmente catarabe ai que gente terminar de fatiar todos estes mortos vivos aqui O que é isso? O que é isso? A vitória será nossa! O que é isso? 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 Vamos imaginar esses mortos vivos até eles desistirem de vez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um sem cabeça ali. Tem um sem cabeça ali no meio. O que é isso, Vlad? O que é isso, Vlad? Você pode sair daí também Vem pra cá A órik, sai daí Você precisa ir lá brigar com Vlad Ou termina de matar essa carruagem Aquele ali que fica curando a galera e volta A gente volta A gente volta O que é isso? Sem medo Tá meio difícil sair daqui desse amontoado de gente... ou que sobrou de gente pelo menos. Arqueiros, mira essa galera aqui, guarda-tumba totalmente exposta a flancos... Isso... O Auric já queria se aposentar mesmo né? Não lembro se é o mesmo Auric da história que eu li, mas deve ser. É bom que ele já faça esse exército com outro carinha lá, se aposenta... Olha como derreteu a guarda da turma, com tudo isso que a gente jogou nela. Tá, essa carreta de cadáveres aqui agora, que também consegue curar a galera, vamos tirar daqui. Derreteu todo mundo aqui, só falta você Vlad. Eu diria que foi um rancor muito bem resolvido aqui. Cara que Hearn devia ter no seu próprio nível de rancor, ele tá escrito pra bater no Vlad também. Já que ele também atacou eles. Acabou o seu Vlad. Ok, com o som do caminhão subindo, vamos aqui ocupar essa cidade né? Talismã do vigor. Aqueles que portam talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muita série é enorme mortal. Ai, caminhões, caminhões, sempre me seguindo. Tá, pegamos aqui o Forte Sombrio e cumprimos outro rancor dos mortos-vivos aqui, muito bem. Desmorte desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida. Pois nem é possível perder algo que não se possui. Derrotou o Vlad von Karsten. Tempo de recuperação, menos quatro. Mas como eu disse, não vamos utilizar aqui o Auric né? Embora ele seja um senhor muito estiloso. Um dia eu sei que ele vai ter a própria campanha dele e será bem legal. Tem bastante itens aqui também, você pode pegar com ele, bem interessante. Vou até deixar o machado com ele, mas vou passar todas as unidades pra esse cara aqui. Não vou ler nada da história dele, deixo isso aí pra uma futura campanha dele. Deixa melhorando essas coisas aqui. É... acho que vou até guardar esse dinheiro aí pra conseguir construir depois a forja nível 2... Nível 2 não, nível 4 né? Pra liberar as outras unidades aqui em Karakiazer pra eu recrutar. Varaquivar, acho que não precisa melhorar agora. É bom focar nessas cidades aqui ó. Tipo colina aqui de Varenka, porque... Depois que vinha a segunda invasão, a gente tem que tá pronto né? Quem ainda se moveu? Vamos atacar essa rebelião aqui. Só pegar a cidade aí. Com a nossa fodenda bigorna em cima de uma bigorna. Demola isso aqui. Coloca aqui agora... O que que tem de mais no exército aqui? Patrulheiros, ferronete... Não põe calor da forja por enquanto. Herói que não se moveu... Não lembro o que a gente tinha vindo fazer aqui. De qualquer forma esse herói aqui... Não sei onde que eu colocaria ele. É, por enquanto fica no exército desse cara aqui ó. Que tá aqui fazendo a defesa. Decreto aqui, voltamos a colocar então... Esse aqui de helicóptero tributário. Também gerar mais dinheiro. E passemos o turno de novo. Até o momento tudo certo aí... Nosso reino. Por enquanto tudo está em paz. Não temos orques para nos incomodar. Nosso problema agora são só os vampiros. Esses... Estão querendo incomodar a gente para valer. Esqueceram o império. Quiseram vir para cima. Não esqueceram o império. Ele tá atacando o império e a gente. Eu acho que se a... A inteligência artificial dos vampiros focasse naquela tecnologia. Que deixasse as unidades de piqueiros, zumbi, guerre, esqueleto... Sem manutenção... Eles iam ser tipo... Tipo o rei da tumba, tá ligado? Eles iam fazer tipo muito exército. Ah, essa cidade de Pitheldorf é minha. Eles vão pegar. Mas é tranquilo. Eu devia ter abandonado a região. Assim eu evitaria um rancor. Aí vai aparecer um rancor agora para bater na Isabela. Mas é até melhor que ele só tenha apilhado ela. Porque eu posso abandonar a região. E eu não vou tomar rancor deles ter pegado. Ele tem que ficar com a cidade. Entendeu? Porque a pior rancor é esse. Quando você perde a cidade. Porque aí você é obrigado lá a retomar. Agora quando pilha. O rancor que aparece é para você atacar o exército que pilhou. No caso. Então a Isabela. Aqui eu não tenho interesse. Me expandir para a região do império. A minha região defensiva aqui. São as montanhas. Tchau. 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 Meus amiguinha. Agora temos a invasão do caos. Mas esse aí é mais problema do império. Não mesmo, no momento do que o meu. Tchau. Um dos nomes mais antigos do livro dos rancores. Da Cidadela foi riscado. Será dado um grande banquete para comemorar. Tchau. Eu não ligo para o banquete. Eu só quero abandonar essa cidade aqui. Não tenho interesse em manter ela. É.... Tchau. Bem, vem para cá Auric. Vamos passar essas unidades aí. Principalmente esse aqui. Aqui, esse daqui, esses barbalongas aqui, aí pode pegar 3 guerreiros a nós aqui pra preencher o resto, aí eu vou substituir você e me livrar do resto do exército. Tá, não dá pra usar caminho subterrâneo pra ir pra lugar nenhum no momento, então eu vou só vir pra cá e no próximo turno a gente pula pro outro lado. Cara, aqui as garazas, vamos botar a muralha aí. Próximo turno, quanto que é o negócio? 6 mil, então eu posso gastar aqui 2.200, que eu vou ter 6 mil no próximo turno. Aqui coloca investida. Acho que eu vou começar a atacar agora os contos vampiros. Ou eu poderia já terminar aqui já de destruir os von Karsten, né? Se eu libertasse aqui a facção do... De Everland, já seria mais um aliado aí pra ajudar a gente com outro caos. Que querendo ou não vai chegar aqui, né? Então vou fazer o circo ali, pra eles não me interceptarem. Aí vem pra cá, a gente ataca aqui. Só mata esse maldito. A gente libera aqui a Everland. Pronto, mais um aliado pra gente aí. Vem pra cá. Aqui vai ter rebelião, tipo, certeza. Vou ter que jogar esse cara pra cá pra ajudar a defender a rebelião depois. Vamos lá, eu vou ter que botar uma guarnição aqui. Então eu não vou ter dinheiro pra construir o negócio no próximo turno. Só se eu tirar isso... Aí eu tenho. Não sei se dá pra eu ver os exércitos que chegaram ali agora, que saiu a cutscene. Mas apareceu vários dos senhores do mod que eu coloquei aí, que são senhores do caos. Que eu acho que eu mostrei em live uma vez, pra ser uma magia... As magias que ele tem, é bem interessante. Mas o arco e o mesmo só vai vir depois. Tá, tem muita coisa pra construir aqui. Eu precisava de um aquele tesourinho de 20 mil. Será que eu encontro um por aqui perto? Já tem esse aqui que acho que dá 8. É, enquanto nada. Vamos só passar o turno então, que eu não posso gastar muito dinheiro. Espero que a Everland consiga sobreviver aí, que ninguém decide atacar ele sem motivo nenhum. Além do motivo dele estar fraco, no caso. Eu também queria dar um pause pra fazer as missões de busca do Belegar, né? Que tem uma batalha pra eu fazer, só que se eu parar de atacar com os vampiros, eles montam um exército em um turno, né? Então, tem que ficar pressionando o tempo inteiro aqui. Ah, se o rei dos anões quiser pegar a cidade ali, pra mim é diferente. Eu não quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas vai ser interessante, eu vi que tem um inscrito aqui do canal que foi lá no discord falar Pô, o Zang fica reclamando que o Caos não invade, agora estou tendo que enfrentar os anões do Caos e o Caos junto. Ué. É bom que fica difícil, né? Porque a invasão do Caos é uma vergonha, gente. Desculpa, mas é verdade. Vocês viram na minha campanha de X-Level, a gente parou, eles invocam o X-Grad. Não conseguiu passar nem da cidade. Na verdade, o X-Level defendeu com unhas e dentes, mas não foi suficiente, aí em Praga a gente parou eles. Um rebelião de pele verdes aí, né? Se me lembro bem, o Penhasco Unido já está com guarnição, certo? Certo, então dá para a gente defender. E está de vida cheia também. Os quebra-ferros e seus primos os ferronetes têm o dever sagrado de proteger as galerias de suas caracas. Reduzir a manutenção de uma galera aí. Reposição sendo interessante, já que a nossa reposição é baixa e melhorar também aqui os marteladores também. Tá, este tiro a gente está fazendo o cerco ali, então não vamos preocupar tanto ali. Vamos pular para cá para atacar o Isenburgo no próximo turno. Inclusive eles recrutaram aqui um senhor do mod que eu coloquei também, que é o Christoph dos Von Karsten. Eu não sei bem se esse senhor realmente existe na história dos Von Karsten, mas qualquer senhor lendário aí de facção eu estou aceitando, então não ligo se ele for ou não da história. Quer dizer, eu ligo, mas não pesquisei a fundo, vou dizer adicionar o mod. Tá, Belegar, então agora, meu querido, para onde vamos mandar você? Eu queria muito mandar para o martelador de carvalho. Mas primeiro eu vou precisar colocar esse carinha aqui. E vamos vir para cá, então. Acho que este tiro a gente não vai precisar de mim. Bom, anão branco aí, se quiser atacar aqui, ó. Ah, você não está em guerra com eles. Quer dizer, você está, eu que não estou. Mas daqui a pouco eu estarei também. É um monte de combate, também tem que botar uma guarnição logo logo, porque provavelmente pode vincir um exército aqui do Carlos, né. Eu também queria muito pegar a cidade de cara aqui, Ungur, para a gente. É, Isabela von Karsten, então são esses dois rancores. Eu não consigo dar uma resolução nessa rebelião aqui. É, não dá. Embora o exército deles esteja bem fraco. Não sei por que que não deixe. Mas tá bom, a gente bate neles aí. Tem quatro turnos aí, acho que eles vão atacar antes sim. Fica aqui em Barakivar por enquanto, acho que não vamos precisar de você em outro lugar. As rebeliões estão bem... A ordem pública está bem ruim, porque eu devastei o povoado e tira a ordem pública no caso, né. Mas é melhor do que eles pegarem o povoado, é que aconteceu o que eu falei para vocês lá, né. É, pode ser que... Carcassoni decidam também atacar aqui, cara, que tem aqueles túneis. Mas acho que eles não têm chance. Tá, vamos passar o turno de novo. A situação está tensa e dramática para... O mundo de Warhammer neste momento. Eu acho que Kislev nem tá vivo, eu não reparei na parte de cima. Vou reparar ali, Kislev e Ostin de Ostermar. Quero ver se eles estão vivos. É, desbravador. Sempre é uma luz de fim do túnel, esse aqui eu já tinha ali do outro, é a mesma coisa. Que aumenta a liderança e a chance de interceptar um exército em batalhas subterrâneas. Vamos lá, Kislev e Ostin de Ostermar, que são elas que praticamente fazem fronteira com o Carlos ali em cima. Eu teria que ajudar também aí a galera da Tileia com... Piaça Sartosa, mas tá meio complicado a situação aqui, eu tenho que ajudar muita gente. Aí fica difícil pra mim. Aí quem me ajuda, né? Aliança Militar, agora é o momento, Franz. Agora definitivamente é o momento da gente se unir. Copa de Prata foi destruída. Pô, Franz, aí você... Acho que fez a gente passar vergonha, se você não destruir essa cidade agora. É. Definitivamente fez a gente passar vergonha, Franz. Então o Trog tá avançando com tudo, ele parece, na região do... Ó, tem sim, Kislev e Ostin de Ostermar, que eles estão vivos ainda. Espero que estejam bem o suficiente pra lutar contra o Carlos. Senão ele vai chegar pra gente. Mas chegar é bom também, porque... Ajuda a gente a ter umas batalhas interessantes aí. Ajuda a gente a ter umas batalhas interessantes aí. Ajuda a gente a ter umas batalhas interessantes aí. Estiruland bem que podia pegar aquele exército maior ali que tá ali em cima e mandar lá pra atacar os Von Kars também, né? Ou deixa ali pra brigar com o Carlos também, diferente pra mim. Eu acho que no momento que surge a invasão do Carlos, tinha que rolar um evento que fizesse todos os contos eleitores entrarem em um consenso pra se juntar e lutar contra o Carlos. Tipo, parar de brigar entre eles. Eu lembro que teve uma atualização que eles falaram que ia colocar um bônus pra quando tivesse a invasão do Carlos. As facções do bem, no caso, as facções da Ordem do Universo do Warhammer, que é uma categoria de algumas facções, tipo Império, Anões, Elfos e afins. Eles ganhariam um bônus de diplomacia pra evitar que eles briguem entre eles. Mas eu acho que nunca reparei nisso funcionando. Ok. Vencei três batalhas contra a seguinte raça, Reinos Breturianos. É, Carcassone me gerou um rancor, basicamente. Mas, Isabela, seu exército tá bem mais fraco que o do Vlad. Não sei se eu tô a fim de enfrentar ele. Bom, como vocês bem me conhecem, eu quis testar aqui a resolução automática, né? Que aparentemente aqui estaria, sei lá, 90% pra mim e uma chance de 60% pra eles. Acho que em 80 e 60% o lado de 80% ganharia, no caso, né? Já que tá esse pontilhado aqui. Mas, enfim, eu acabei perdendo a batalha sem sobrar ninguém. Então eu vou lutar, porque... Sem condições, né? Exército de zumbi, guerreiro esqueleto, perder pra barba longa é surreal. Ok, vamos colocar aqui os guerreiros anais na frente. Os lança-séticos na lateral. Mesma coisa que a gente fez quando a gente lutou lá usando o exército com o Auric. Patrulheiros... Patrulheiros não. Balesteiros que tem aqui atrás. Barba longa. Vamos dividir vocês aqui. E vamos lá descer machadada na cara de morto-vivo de novo. Porque eles não aprendem, né? Bom, eles tem horrores da cripta aqui. É neles que eu quero mirar primeiro. Que são os monstrinhos ali. A Isabela tá num pesadelo sombrio. Então vai ser meio chatinho de pegar ela no chão. A menos que ela... Pouse pra atacar alguma unidade minha. Podem mirar aqui vocês também nos horrores da cripta. Vamos atacar essa galera aí. É muito bom quando você clica pra atacar uma unidade. Aí ela acaba se escondendo na floresta por um segundo. Aí suas unidades desistem de atacar porque elas perderam o alvo. Tá, pode mirar aqui agora nessa carreta de cadáveres ali. Vai lá atrás. Acho que eu vou perder pra zumbi, mano. Tá brincando comigo nessa resolução automática. Nada como estar aqui fazendo a função que o Império devia fazer, né? É, bater nos vampiros. Só mais um dia normal pros anais. Ader nos vampiros. Ader nos vampiros. Ader nos vampiros. A Rádio Ancestas são de vengeance! Se vocês estão quietos aqui é porque a Isabela saiu daqui Estão falando que essa galera de zumbi aqui Nem vendo o que está acontecendo Vamos flanquear essa guarda da tumba ali assim que esses zumbis derreterem, que está quase Aqui já está derretendo também Derreteu, vamos ver vocês aqui para cá agora Essa guarda da tumba Vamos até fazer melhor ainda, vem mais vocês para cá E vamos aqui por trás Um grupo é lateral e outro por trás Bom, já está quase derretendo também Agora sim, devidamente cercados Flanqueei aqui, o que é isso aqui? Guarda da tumba também Guarda da tumba tem que flanquear, senão eles não vão morrer fácil não Até que mais perdeu vida aqui foi um guerreiro anão meu que está lutando com a guarda da tumba Ainda assim não dá uma derrota para o exército inteiro né, pelo amor Não Não Não, esse eu vou colocar para brigar aqui com a Guarda da tumba Vai lá Derreteu, vem para cá Guarda da tumba sendo focada aqui total Até derreteu Essa guarda da tumba também está resistindo bem até Lutando contra tudo isso Está lutando contra três barba longa Ele está resistindo bem até Espera Estou preparando Estou preparando Espera primeiro Espere Espera Já essa aqui enfrentando O Senhor não está tendo tanta sorte assim O que é isso? Eu vou! 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 Vocês podem brigar aqui também, já que acabou a munição. Virem na Isabela um pouco aqui. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Que ótimo, um cavaleiro sozinho fugiu. Aí ele se afastou da Isabela e morreu. Não tem nenhum senhor dando suporte para ele viver. E ela está com um negócio da fome, né? Vai ser mais chato ainda de matar ela por causa disso. Mas ela vai derreter porque o exército dela está morrendo. É um desespero! Lombardos! Nós não conseguimos! É um desespero! É um desespero! É um desespero! Eu vou! Todos na guarda da tumba aqui. Está curando eles. A guarda da tumba aqui está um catismo para derreter, velho. Isso que estamos flanqueando de praticamente todos os lados possíveis, né? Vou dar uma espalhada melhor aqui, sei lá. Juntando a Isabela agora também. Aí junta aqui na guarda da tumba de novo. Está quase, falta 20. Vou tentar que ela não jogue uma cura agora. Morreu! Agora é só bater nela até ela derreter. Que ela vai desistir com certeza. Inclusive deixa eu até recuar minha senhora aqui porque ela acha que ela está querendo focar nele. Ah, vai ser meio difícil dela morrer porque ela está com regeneração, eu acho. Magia de cura. Mas que era para ela ter derretido já era? Bom, vocês estão com vida muito baixa, sai de perto. Deixa o restante brigar aí. Uma hora tem que desistir, não é possível. A liderança dela é completamente vacilante ali. Indo de 60 para 30, tipo em um segundo. Vai estar tensa. Bater em senhor vampiro com level alto é sempre complicado. Acho que é só o belegar os fantasmas para... Ela vai conseguir fugir se você... É, conseguiu. Parabéns. Tem que juntar nela, velho. Separa para cá, separa para cá. Abre a formação aí, cerca ela de novo. Até então ela parou de se curar. Vai, minha filha. Derrete aí, mano. Na moral. Ae, finalmente. Nossa, velho. Ok, não perdemos nenhuma unidade por completo aqui. Isso é bom. Acho que a gente ganhou alguma bandeira. Provavelmente a bandeira que estava com uma das guardas da tumba dela aqui. Estandarte da navalha. Não, acho que não era esse. É, não era esse, não. Tá, eu vou... Poderia libertar a Wasteland. Seria uma boa. Só que vai aparecer como um aliado militar e... Eu acho que alguém vai querer atacar ele. Então eu vou devastar. Devasta. Deixa o Império fazer o que quiser aí. Tá, devotei a Isabela. Ganhei o estandarte da navalha. Os regimentos ou ordens que portam o estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Crueldade contida. Até mesmo as mais belas estão sujitas à amargura da derrota. Derrotou a Isabela Von Karsten e agora o Morgz aqui tem a habilidade de regeneração. O que é muito bom. Já que os anões quase não tomam dano. Isso aqui é perfeito. Da Belegar, você não vai alcançar, acho que... Andando assim, né? Então... Pula pra cá. Coloca isso daqui. Tem que melhorar muito essa renda ainda. Qual província minha que tá me dando mais dinheiro? Deixa eu checar aqui. É Karakiazer. Que é a mais antiga no caso, né? Mas acho que essa aqui de Norn vai passar rapidinho. Ah, tem essa aqui do ouro também, né? Barak Var também tá dando bastante dinheiro. Tem 3 turnos ainda aqui. Mas podia atacar logo, né? Pra matar esse exército. Treinador. Broque Alvião. Não se permita descansar. Mente vazia. Oficina do diabo. Passou vários turnos em atitude de marcha. Alcanço de movimento em campanha mais 3%. Linha de visão de campanha mais 3%. Ok. Olha o Gótica aqui e o Félix ali no exército do Baltazar. Eu gosto disso. Mano, eu adoro os senhores lendários únicos e heróis únicos. Torna a campanha muito mais legal, né? Ah, os Volcars estão sem cidade agora, né? Ah, não. Eles têm Ashen lá, na verdade. O Trolli continua avançando com tudo aí. Mas os Guerreiros do Caos ainda não deram as caras ali por perto de Kislevia. As Talia já podia ter ido pra cima desse exército de Carcassonne aí. Vai esperar o da Fala Veiteira chegar pra fazer alguma coisa. irem... Ah. 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 Esquim Enfimada. Lembrando que se você quiser dar alguma dica de mod pra adicionar nessa coletânea que eu estou montando em definitiva, né, que falei pra vocês que não vou montar uma coletânea do zero, né, é só ficar editando essa coletânea que tá na descrição aí, você pode ir lá no Discord, no canal de mods, e você coloca lá, ó Zang, esse mod aqui faz tal coisa, acho que seria legal se colocar, porque papapapá dá, explica lá, se vale a pena, aí eu coloco, a gente conversa, discute sobre, Que é, aparentemente, a coletânea está bem bacana, tem bastante coisa nova pra bastante facção, mesmo sem o Steel Fate, no caso, né, porque você não precisa do Steel Fate pra colocar um monte de coisa nova, né, igual eu falei, Steel Fate é difícil você ter uma compatibilidade pra todos os mods que você quer colocar, então é mais fácil você montar vários mods mesmo do que colocar o Steel Fate e vários mods pra ficar compatível com ele, né, pelo menos eu prefiro. Então os elfos negros fizeram uma aliança militar com os servos do caos, olha só, a ousadia, vocês podiam atacar essa galera aqui pra mim, né, hongrim, na moralzinha? A montanha sombria tá bem vulnerável ali embaixo, mas peraí, belegar, coloca esse daqui, coloca a vida, coloca... pode pôr bronca. Ó, já alcanço o Zulfbar, então vou pra Zulfbar primeiro, que é mais importante. Quer que eu consiga cuidar das rebeliões. Aí, poção de cura, essa poção junta os ossos, costura a carne, estanga o sangue de feridos mortais. Polvorista, pela barba desgrenhada de Grunio, o que você tá fazendo? Nunca mais na sua vida ter que caga uma vela acesa pra cá. É porque senão explode a sala de pólvora, igual a minha campanha do Império, lá que aconteceu. Coloca a força da arma, belegar, melhora aqui Zulfbar, Karakidron, põe uma guarnição, que a situação aqui é tensa e dramática. Tá, esse cidadão aqui, eu vou ter que jogar ele de volta pra Karaknorn pra recuperar o exército, que machucou bastante. Tô quase pensando em comprar a cidade de Ackendorf aqui, do Rennes Fronteiri, só pra conseguir fazer comércio, velho. Porque falta de comércio tá fazendo falta aqui. A Stirling pode fazer comércio. Calma aí então, eu quero dinheirinho, né, velho? Vou ganhar auto e você não quer pagar, velho? Caraca, 300 então, 300inho da massa. Aí, quem mais? Ninguém. Aqui não tem como também, né? Maldito Ackendorf aqui, quanto que é pra eu comprar essa cidade? Cadê? Rennes Fronteiri e Ackendorf. Olha isso, 16 mil, mano. Caraca, meu parceiro. Pra que tudo isso? Hermos do Sul, eu não tô cobrando tributo, mas poderia voltar a cobrar já. Aí tá aumentando a corrupção do caos, né, por causa dessa bagaça aqui. Por sorte, a gente pesquisou os negócios lá de Imaculada, da tecnologia, né? Então, dá pra dar uma segurada aí. Até em região que não tem nada construído. O que tem de interessante que eu posso construir já? Tá faltando um monte de recursos. É, definitivamente, eu preciso pegar mais tipos de recursos aí. Por isso que eu preciso fazer comércio. Eu só queria caveira de 20 mil, velho. Se eu tivesse uma caveirinha de 20 mil aqui, Corria pra abraço, pegava 20 mil, Comprava a cidade e pronto. Ia ter comércio com todo mundo, velho. Sim, não com todo mundo, mas todo mundo que está disposto a... Não ser um babaca, igual algumas facções que me atacam sem motivo. Tá, eu vou passar o turno mais uma vez, Porque eu acho que o vídeo já está meio grande aqui, Porque eu estou sem o timer hoje, Porque meu celular decide atualizar, E no meio da gravação, Aí eu não estou conseguindo ver o time do vídeo. Mas eu tenho a estimativa que deve estar perto dos 50 minutos, não sei. Ou passou um pouquinho. Quick, acessa as tropas com certeza. Por que eu não sei que eu estaria acessa as tropas com você, meu querido? Eu devia estar descendo aí pra te bater, Eu só não estou descendo aí porque eu estou ocupado. Parece que eu vou aceitar, né, velho? Esse cara acha que eu sou besta. Engraçado que no exato momento que eu falei isso, Que ele estava atualizando, ele terminou de atualizar. E está aqui, 54 minutos. Então foi quase que eu acertei. Não quero... Não quero... Não quero... Tchau. Tchau. Com certeza precisamos nos juntar nesse momento difícil. Tá, agora foi atacado pelos Orcs aqui. Eu vou lutar esse aqui para não deixar essa batalha para o próximo vídeo, então bora lá. Ok, será uma batalha de cerco aqui, adoro batalha defensiva, vocês sabem. Vamos tentar derrubar a galera desse Ariat aqui, tem dois Ariats aqui. Então eu coloco o catapulto aqui. Mesmo os turmondeiros é um caso de querer ou não que eles atirem, porque eles são bem decisos. Mas como a galera aqui não está usando armadura, que são Arcos selvagens, eu vou colocar balesteiros normais mesmo. Pode colocar um desse aqui. Caso eles decidiram atirar, eu vou colocar um desse aqui. Um outro desse aqui. Todos sem modos caramuça aí. O meu Alkaide aqui vai ficar aqui defendendo, são Arcos selvagens também né. Então contra Arcos selvagens, tanto faz o que a gente colocar aqui. Pode ser guerreiros anões mesmo. Até mineradores causariam dano nele. Pode colocar uns mineradores aqui. Põe um Barbalonga também. Deixemos um Barbalonga aqui também, para caso eles coloquem escadas. Aqui os outros guerreiros. Eles com certeza vão querer botar a escada. Acho que está todo mundo posicionado né. Tem esses aqui ainda e mais um Balesteiro fica aqui. E você pode ficar aqui mesmo. Acho que é isso, todo mundo pronto. Vamos lá. Pode jogar as Preda aqui nos Arcos selvagens. A gente não vai conseguir derrubar a torre nenhuma nisso aí. O chefe deles não é um Xamã, isso é bom. Vamos focar no lança-pedra do Goblin deles ali. Que esse vai ser chatinho. Eu não consigo atirar nele né. Então atira nos Arcos selvagens ali de trás. Pode focar aqui na galera do Ariete. Vocês nos Javaleiros. Daqui a pouco a gente pega o alcance aí dos Arietes. Pelo menos agora os escondeiros estão atirando né. Os Goblins da noite aqui. Provavelmente vão mandar pra cima da gente. Pode focar ali no... No Ariete. Esses aqui vão querer botar a escada. Então vamos trazer essa galera pra cá. Aqui também. Atira aqui e aqui. A General Davis provavelmente vai subir naquela torre ali. Então vamos pro outro lado ali. Pra gente conseguir brigar com ele. Acho que eles jogaram uns trolls aqui pra bater no portão não. Eu vi que tem trolls. É, tem trolls aqui. Normalmente vão trazer pra bater no portão. Então vocês aqui em todo caso fiquem aqui. Pode se aglomerar aí. Exatamente. Estão batendo no portão. Aqui a galera deles está quase correndo. Uns Goblins da noite subiram aqui. Aqui também. Mas não é problema nenhum. Por enquanto tudo tranquilo aqui. Tá vendo? Por enquanto tudo tranquilo aqui. É. Uma Beleza. O portão já tem uma galera ali segurando... A gente já que abriu o portão e esses estão aqui em baixo, mete palo neles velho... Vamos ver que é uma pelotão de tiro aqui... Os trojos já chegaram aqui... Desce aqui os estrundeiros para ajudar aqui... Atirar nos inimigos... Destruir o portão do outro lado lá também... Agora é hora da gente descer bala... Apareceu, tomou... Rebando de squigs, atira, 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 atira... A galera nem precisa puxar o machado, mas ok... Tá, vira para cá agora... Vamos atirar nos inimigos que entraram... Nosso alcaide está ali brigando com o general deles, tudo tranquilo... Pode focar aqui o tiro nos Trolls... Eles são maiores que a gente, então não tem problema... Eles são maiores que a gente, então não tem problema... Vocês podem descer aqui para ajudar agora... Já matamos todos os goblins que estavam aí invadindo... Os Trolls ainda continuam vivos... Continua atirando neles... Porque se não eles vão voltar... Vão querer ir lá para o meio da cidade... A gente já viu... Claro que estão para o próximo da vitória né velho... Aqui é anão mano... Todo mundo correndo já... É só acelerar aqui para a galera atirar naquilo que eles conseguirem... Carruagem ali acho que morreu... Então vocês ficam aqui... Aqui... Atirem quem passar ali... Ou não também né... Só ignora o que eu pedi... Que isso... Os caras estão aqui na frente... Se não atira velho... Oxi... É porque tem provavelmente um pedaço da unidade... Que está lá na muralha... Aí ele se buga... Ele não sabe o que faz... Aí beleza... Isso aí... Batalha de cerco aí... Sempre legal de fazer... Principalmente do lado defensivo... Tá... Vamos executar os prisioneiros aqui... Homens feras... Perto aqui da gente... Estrito... O regime não pode ser mantido... Sem uma disciplina fervorosa... Vossos flores turnos em povoado... Com baixa ordem pública... Tá... Ok... 3 mil de pilhagem só... Ô louco... Só nível 2 aqui... Bom gente... Eu vou encerrar essa parte por aqui... Na próxima parte continuaremos aqui... Nosso conflito com os vampiros... Com o Belegar... Então se você gostou do vídeo... Deixe seu like aí embaixo... Compartilhe o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal... Se possível... Eu dou um link aí... Dá uma olhada no link aí embaixo... Na descrição da Streamcraft... Tem o link do convite... Aí você entra pelo celular... Na superfile lá... Vai ter a aba convites... Você clica lá... Digita o código do meu convite... Que você já acaba ajudando o canal... E ganha moedas para dar donate... Em outras streams... Então vejo vocês na próxima parte aqui... Da campanha do Belegar... E... Falou!